Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada. Hoje é dia de visitas em clãs. Eu tô aqui no Legend of Death, se vocês viram essa timeline de guerra, o negócio é louco moleque. Lá rapaziada manda bem mano. E aí eles me falaram que tinham alguns ataques tops e eu vim resolver aí, resolvi vir compartilhar com vocês esses ataques. Então visitei o clã deles aqui e vi a guerra deles. E aí resolvi trazer pra vocês um ataque de uma rainha, mano, de uma rainha mítica, moleque. Pra combinar aí com o nick do número 12 do Legend of Death, o El Mítico. Atacando bem acima, atacando os 5 deles, do adversário. Atacando bem acima, como você pode ver. Uma rainha imortal e alguns corredores que, digamos, um pouco tímidos com a ação da rainha. Exatamente, moleque. A rainha foi mito. A rainha foi a atriz principal. E os corredores ficaram de buenas. Porque foram nada mais do que coadjuvantes. E aí a rainha ali, ele solta com as curadoras por trás. Joga um gigante ali também. E aí, eles já vão entrando ali, ó. Destruindo algumas defesas pra pegar aquela defesa aérea também. Já vai sair na sequência, ó. Saiu um golem do castelo do clã adversário, moleque. Saiu um golem, mano. Imagina. E aí a rainha agora tem que destruir esse golem, que demora pra caramba, mano. Isso é louco. Golem é desesperador. Ele não é bom, assim, digamos, não é tão bom em defesa aí no castelo do clã. Mas, porque ele demora muito. Mas atrapalha, vai caramba. O cara perde tempo ali. Então, é embaçado. Do outro lado, lá pelo lado superior direito. Ele entra ali com golems e mais alguns magos por trás também. Tentando pegar mais algumas, alguma, uma boa parte das, dos edifícios que estão por ali também. Jogou o rei, mais alguns magos no castelo do clã também. E aí, ele vai tentar direcionar as tropas lá pro meio da vila. Jogou ali, ó. Um feitiço de pulo ali pra poder direcionar as tropas pro local que ele deseja. Lá pro meio, pra meiuca ali, ó. Pra pegar já, é, a rainha. Já destruir a rainha. E, na sequência, pegar as defesas aéreas. Enquanto isso, a rainha aqui do lado esquerdo. Tentando já fazer a limpa, destruindo muita coisa. Saindo armadilhas ali, mas ela tá destruindo tudo. Agora chegou a hora de destruir o secador de cabelo. Já caiu também. É, torre do mago. Vai caindo tudo aos poucos ali. Tudo ele direcionou, é, com pulo. Com feitiço de pulo. Aqui por baixo, ó. Você viu que ele foi destruindo também algumas, alguns edifícios. Você viu que sobrou uma linha. Daqui de baixo até lá em cima. Uma linha, praticamente, de defesas. Não há nas laterais, nas duas laterais, não há mais nada, praticamente. E aí, facilita muito o trabalho dos corredores, é, que ele vai soltar na sequência. Lá por cima, ele jogou alguns balões também. Mais um feitiço, é, sombrio de aceleração. Pra poder destruir mais algumas defesas. De repente, as de cima já morrerem todas. E aqui por baixo, ele solta os corredores. Você vê que lá por cima, o balão com aceleração já destruiu praticamente tudo ali, ó. Torre Arqueira, Torre do Mago, e aí os corredores não tem trabalho. Ficam ali, meio, é, tímidos. Porque não tinha muito o que fazer. A rainha, junto com os golems, e essa estratégia top do El Mítico, acabaram transformando os corredores em meros figurantes, vamos dizer assim. Vai servir muito, vai sim, pra limpar a vila e meter o PT. Mas o trabalho duro mesmo foi feito pela rainha. Você viu que ela entrou aqui por baixo. Foi limpando tudo, limpou a meiuca ali por cima também. Lá por cima, ele soltou alguns balões. Já deu uma ajudada em três defesas que tinha por lá. Aqui nesse canto da lateral direita, ele entrou com golems e magos. Mas, realmente, aí foi um belo de um ataque do El Mítico. Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Bruno Clash. Estamos chegando a 100 mil inscritos junto com vocês, molecada. É nóis. Muito obrigado de coração. Favoritem, compartilhem. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto